Oi pessoal ó eu como decretor de metal vou tentar ver se pega alguma coisa aqui nesse lugar aqui ó tem essa escavação aqui ó que a chuva fez isso aqui e pode ter alguma coisa nesse lugar um lugar muito antigo aqui ó vou tentar ver acompanha aí para nós ver se nós acha alguma coisa por aqui vou passar esse decretador aqui olha que erosão que a chuva fez aqui nesse lugar gente essas paredes aqui pode ter alguma coisa sei lá que vem com enxurrada e vamos ver né e quem sabe se a gente encontra alguma coisa que por aqui né Olha que lugar lindo que tornou isso daqui ó e foi tanto que que fez uma escavação com água aqui ó que tornou um lugar lindo aqui ó gostei vim aqui pegar da impressão que a gente vai achar ouro aqui ó parece aquelas rochas assim ó e tem ouro gente é legal né e eu gosto disso daqui viu e olha é mas por enquanto aqui não tá pitando não não sei vamos tentar né quem sabe se você encontra alguma coisa que você encontra alguma coisa nesse lugar aqui ó e é difícil né mas não é impossível tem tanta gente que acha né porque que a gente não vai achar e vamos lá e tem alguma coisa nesse lugar assim ó que a chuva tá lavando muito olha e olha aqui ó erosão tem aqui ó ó sabe se sabe se tem alguma coisa vai ficar legal ó tá árvore bem antiga aqui ó tem um troncão velho aqui da impressão que está marcando alguma coisa assim ó e esse lugar lindo aqui gente ó gostoso ó 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 Tá ouvindo? Tá pitando. Deixa eu ver o que tem aqui. Deve ter alguma coisa aqui, hein? Ó, continua pitando, hein? Onde será que é, hein? Será que é enterrado esse cupinho aqui de alguma coisa? Que dura essa terra? Ó, eu acho que é mais pra cá, hein? Aqui, ó. Ó como que acusa, ó. Olha aqui o que que é, ó. Parece que não tem gente, sei lá o que que é isso aqui, ó. Que perderam aqui. Será que é esse negócio? Estranho, né? Que legal, né, gente? Vocês gostaram? Você viu como que isso aqui acusa mesmo quando tem coisa debaixo da terra? Legal! Dá um joinha aí, pessoal! Se inscreve no meu canal, compartilha meus vídeos. Essa caça ao tesouro é bem legal, hein? Até mais! Tchau!